Tenho a certeza que é essa que está aqui hoje. A partir do dia 1º, que é o vereador Rony, muito de João Rony nessa casa também, e outros vereadores do Procet, vereadores de Novos, a quem eu tolso para todos, assim como tolso também, evidentemente, enquanto homem da cidade, para o prefeito Osmo Coacoa, para que ele tenha uma bela administração, que eu acho que é isso que o povo de Maricai quer, é isso que os vereadores querem, e é isso que eu tenho certeza absoluta, que é esta casa de leis, assim como o autor. Ao longo dos 18 anos, o prefeito Ricardo Queiroz pautará ao longo dos 4 anos primeiros do novo prefeito Osmo Coacoa. Eu queria parabenizá-lo, torceu para que ele, como tenho certeza que faz. O João aqui sempre disse, né, que a melhor Câmara é aquela que o povo escolhe. Então eu acho que hoje o povo escolheu a melhor Câmara para o futuro. Hoje a melhor Câmara, Pedro, para que todos aqui tenha uma vida feliz e Maricai. Muito obrigado, presidente.